Música Música Parceiros, amigos, tradicionalistas, do Rio Grande para o Mato Grosso do Sul E sempre falamos mais ou menos assim Que quem quiser saber quem sou, olhe para o céu azul E grite junto comigo, viva Campo Grande, Mato Grosso do Sul Parceiros, amigos, muito boa noite Sempre em nome da patronagem, especial patrão Mário Márcio e a sua esposa Carol Agradecemos a presença de todos Gostaríamos aqui de divulgar aqui o nome dos apoiadores Para que esse evento acontecesse aqui no CTG Nessa parceria com o Nenito Sarturi Juntamente com o Grupo Manancial Para fazer essa noitada do encontro dos amigos Os apoiadores nossos da Semana Farroupilha CTG Tropeiros da Querência são Concretelas, Casa da Linguiça, Ciro Medi, Briato, Centro Oeste Medical Idele, Tramaçu, Costelaria, Casa da Linguiça e Girogaz Sem esses apoiadores com certeza não conseguiríamos fazer um evento dentro da nossa casa para agradarmos a todos os nossos familiares Nenito Sarturi daqui a pouco entra então já diretamente para fazer aquela festa junto conosco A festa da família, a festa dos amigos, a festa da tradição Mês de setembro, o mês mais gaúcho dos 12 Eu gostaria de chamar o presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha Nosso amigo que frequenta e é sócio e é campograndense hoje Nosso amigo João Melo Com gentileza, venha falar um pouco do significado da tradição O significado da Semana Farroupilha Porque com certeza é uma semana festiva, uma semana para todos nós Uma salva de palmas para o nosso amigo João Melo Ele que representa não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro O nosso CTG Estudo Patrão, meu amigo João Melo Menos, menos um pouquinho Muito obrigado, uma boa noite a todos Falar do significado da Semana Farroupilha Eu acho que nós iremos falar no dia 13 quando for realmente abertura Hoje aqui nós só queremos dizer a vocês que esse CTG tem um privilégio muito grande Ele é privilegiado porque nós temos hoje aqui diversos consul honorários do Rio Grande do Sul Temos o Hélio Martinotto que está aqui presente Em 2007 ele foi consul Está aí o Hélio, nosso aplauso para o Célio porque é um homem que trabalhou pela tradição gaúcha Temos a dona Lídia que também é consul, é consul mesa E também temos o seu Cardoso que há pouquinhos dias partiu Mas também o consul do CTG Tropeiros da Querência, uma representatividade E agora dia 15 estaremos novamente o CTG Tropeiros da Querência em Porto Alegre Recebendo mais dois títulos de consul de associados desse CTG Tropeiros da Querência, parabéns Darlambriado é um deles que receberá E também o Dalton Camargo também receberá Está aí os dois consul para nós Eu tenho certeza, certeza, patrão, Mário Márcio Que é um orgulho para o CTG Tropeiros da Querência Ter uma representatividade tão forte Dentro do contexto gaúchesco brasileiro Então, parabéns CTG Tropeiros da Querência Parabéns a nós que somos associados Parabéns a vocês que colaboram de uma maneira ou de outra com o CTG Tropeiros da Querência E a semana ferropilha se iniciará dia 13 E teremos aí sim Uma palestra muito importante com o Dr. Jacine Dr. Jacine virá palestrar aqui a respeito da O que o contexto geral do nosso movimento gaúcho e a semana parupilha Então ele vai falar Então venham todos, todos é convidado Sempre, sempre são bem-vindos De qualquer maneira, tendo pilchado ou social Serão bem-vindos Então, nosso muito obrigado E no contexto brasileiro Que ele falou Nós somos representantes brasileiros mesmo Da tradição gaúcha Somos primeiro vice internacional Da tradição gaúcha Mas, em primeiro lugar CTG Tropeiros da Querência Depois, essa zonraria Isso que nós conseguimos Por sermos Da maneira que somos E quem sabe Aqui teria Pessoas com maior capacidade que eu Para exercer Com certeza Essas funções que eu exerço Darlano, muito obrigado Pela preferência disso E nós não estamos hoje Para escutar discurso E sim Para ouvir Essa maravilha que veio do Rio Grande do Sul Nenito Sartori Meu contemporâneo Missioneiro como eu Que carrega Dois braços pelo esquerdo E dois braços pelo direito Amo em nós e dupla E merece Duplo respeito Abraço, Nenito E obrigado, Arlano E um abraço a todos Boa festa Aí foi então Patrão da CBTG Do nosso CTG Tropeiros da Querência Nosso amigo Tradicionalista João Mello Temos um telão Passando aqui ao nosso lado Onde fica aí Os apoiadores E todas as informações Por relação A semana farropilha Nenito Sartori Nos honra muito E mais uma vez Está aqui no CTG Tropeiros da Querência Seu grupo Marancial Muito obrigado, Nenito Não só Pelo que tu és Mas pelo que tu representa Junto à tradição O senhor A última vez que esteve aqui Trouxe para nós todos Um carinho especial Uma demonstração De amor Tanto quanto à tradição Mas para o nosso público Recebemos vários elogios Da última vez E com certeza Marcaremos um baile Que vai ser Muito sucesso Porque dentro do nosso CTG Tropeiros da Querência Mantemos a tradição De fazer as festas Para duas pessoas Para vinte Ou para duas mil Quanto mais Com certeza melhor, né Nenito Mas é assim que funciona O tradicionalismo Pregamos muito dentro Da nossa tradição Família Amizade Em primeiro lugar Porque não somos nada Sem os nossos amigos Tu, Nenito Faz parte dessa amizade E é e será sempre Nosso grande amigo Muito obrigado Pela sua presença Vou chamar o Grupo Manancial É isso? Então, com os senhores Grupo Manancial E logo em seguida Nenito Sarduri Abre o meu peito cantando Amigos, peço atenção E nasceu Como nasci Verso da tradição Defendeu poesia chucra Com alma e com devoção Sou gaúcho missioneiro E morro pelo meu chão Sou gaúcho missioneiro E morro pelo meu chão E desse jeito Nós vamos abrindo o peito Pra cumprimentar os amigos E irmãos Aqui no Marcoso Sul E de tantas outras querências Que estão aqui a gerenciar Peço licença Peço licença em dentro Meu língua já o desgirou E às vezes canta só lindo Bem como o vaso nando E quando arrepia o peito É pior que o touro seu Alma de guasca cansada Contendo de cor no truco Há uma linguasca cansada Contendo de cor no truco Meu querido amigo Irmão Romário Gaúcho Que nos dá o prazer da presença Essa é a das casas velhas Quando longe do Rio Grande Meu velho verso estimado Até parece que escuto Lá longe o berro do gato Tenho gana de gritar Que só cria desse estado Que nasci lá nas missões E nas missões fui guiado É o amor chucro que eu tenho Por este chão corado Essa é a das casas velhas Essa é a das casas velhas Essa é a das casas velhas O meu orgulho é ser parte da terra Que me gerou Ser amigo dos amigos Como o meu pai me ensinou Pelar e correr carreiras Como o meu papo perió Sem nunca negar o santo Que a tradição me negou E nem a marca coqueiro É missioneiro que sou E nem a marca coqueiro É missioneiro que sou E nem a marca coqueiro É missioneiro que sou Que alegria meus amigos Obrigado Darlan Companheiro que nos apresentou Meu querido patrão Mário Márcio Nosso amigo José Melino Melo Presidente desse movimento maravilhoso Aqui no Mato Grosso do Sul Companheiro Tadeu Doutor Tadeu Junto com a sua família Nos prestigiando Meu sobrinho do coração Everton e Ariane Que estão conosco Um amigo que eu conheci Pelo Orkut Olha se eu sou antigo Mas ele é antigo que nem eu Também aqui Ei doutor Sandra Alessio Tamius Juntamente com a sua família Veio nos prestigiar Nós somos amigos Desde o tempo do Orkut Que categoria Meus irmãos Por recomendação E acerte que fizemos Tantos amigos Que a gente vai aos pouquinhos Cumprimentando Nós acertamos Que faríamos Umas três ou quatro músicas Né Darlan O pessoal Conhecer um pouquinho Do nosso trabalho E depois É vandando Nós estamos aqui Com uma equipe maravilhosa De companheiros De Santiago Que nos acompanham Uma equipe de som Maravilhosa Que são o Pelê e o Negão Que estão por aí Que também depois Vamos passar nas mesas Para levar o CD Para o pessoal Que quiser conhecer O nosso trabalho Canto agora Uma canção minha E do Miguel Marques A letra minha Música do Miguel E essa música Ela fala muito Sobre esse pensamento Positivo Que a gente tem que ter O Brasil está complicado Não podemos perder esperança Nós temos que ter foco E vontade De fazer as coisas E de levantar Todas as manhãs Sempre com uma dose De otimismo Para nós poder Enfrentar o dia a dia Manhãs eu canto Para vocês Sabia no seu lugar Uma roupa de orfano E lá De tatã Que me importa Ou ser Se nunca é pequeno Tenho a terra Tenho um coice Guarado Um gilogado Quero, quero Gritando Que me importa Ou ser Que é muito melhor Que na mesa Mais pão Tenho raio De sol Tenho riso Gritando Não me falta Mais nada Nesta calma Alvorada Para andar Por aí Tenho raio De sol Tenho riso Gritando Não me falta Mais nada Nesta calma Alvorada Para andar Por aí Se eu não tenho mais Tinho Se meu sonho é Menino O que me importa Afinal O que me importa Este choro Se me resta Consulio De um clareiro Matinado Se as manhãs Do meu tempo Já não tem mais Alento Vou aguentando O tirão Vou curando As carindas Nas manhãs Desta vida Que rebotam O chão Tenho raio De sol Tenho riso Gritando Não me falta Mais nada Nesta calma Alvorada Para andar Por aí Tenho raio De sol Tenho riso Gritando Não me falta Mais nada Nesta calma Alvorada Para andar Por aí O chão Obrigado Entre os vários CDs Que a gente gravou Ao longo do tempo Esse mais recente É talvez O que mais significa Para mim Porque é o primeiro CD gravado Ao lado do meu filho Leonardo Que está conosco aqui Violão e voz É o CD Em família E desse CD Nós escolhemos Uma canção Apenas Porque isso aqui É apenas uma amostra Não é um show É na verdade Um fandã Então nós combinamos De fazer uma música Que é a faixa Primeira faixa Do disco Que os senhores vão conhecer Daqui a pouco E é um trabalho Que eu escrevi Quando Leonardo Ausentou-se de Santiago Para vir morar Um tempo aqui Em Santa Catarina E aí eu senti Na pele Na carne O que eu havia escrito 35 anos antes Quando eu escrevi Um pito Aí eu senti O que era realmente Um filho Uma filha Se ausentar Do nosso convívio Por questões De necessidade De tocar a vida E fazer o seu caminho próprio Então Vem apresentando O Leonardo Violão em voz Residerio Souza Acordion Vocal Renato Silva No contrabaixo Esse rapaz simpático Ali da ponta esquerda E lá Ao fundo Na cozinha Segurando a bateria O Raysson Martins Gostaria de um carinhoso Aplauso Para esses Companheiros Estrados Vamos então cantar Proza Buena Que é um trabalho De pai pra filho E de filho pro pai Pai Depois de tanto Tudo é moer Meus mãos Eu venho aqui Pra te pedir benção Pois como é hora De pegar a estrada Quero levar a paz Do coração Há quanto tempo Não sentamos juntos Não chimarrão A conversa franca Tenho saudade Do teu riso largo E de afagar Tua melena Filho Tuas escolhas Nem sempre me agradam Fim de outro tempo Por ardos caminhos Com muita luta Pra vencer na vida Perdendo o suor E pisoteando o espírito Que bom que viesse Apesar de tudo Das minhas fadas E dos velhos ranços Pois tu pensás Pra te ver feliz Não meço esforços Nem me dou Descanso Em Chile eu mate A canta a cangona A prosa é Buena Mais longa jornada O abraço forte É chimarrão Destrito Que retempera Pra enfrentar a estrada O abraço forte É chimarrão Destrito Que retempera Pra enfrentar a estrada Pai Ainda lembro Dos sábios Conselhos Teu braço forte Me ofertando Abril Nessa existência Que nos cobra tanto Tudo que sei Eu aprendi contigo Me deste o gosto Pela liberdade O desapego As coisas Materiais O culto A honra E a integridade Coisas que o mundo Nem valora Amar Filho A tua barba E teus cabelos Louros São os sinais Da tua rebeldia Quero que sigas Sem dobrar a espinha Pra injustiças E pra covardia Leva meu verso Por todos os cantos Das casas grandes Aos pobres galpões Pois minha alma De estar contigo Qual sinuendo As novas gerações Em Cilhão Matia Quenta Cambo A prosa É buena Mas longa Jornada O abraço Forte Ximarrão Destribo Que retempera Pra enfrentar A estrada O abraço Forte Ximarrão Destribo Que retempera Pra enfrentar A estrada Que retempera Quem conheceu São Tiago Há muitos anos atrás Eu que hoje É que vou dar Já não reconheci mais Onde o reinado Caldia Hoje é o império Da paz Já deu prova Para o mundo E o valor É muito profundo Eu sei contar um segundo Na minha terra Eu amo O Senhor Sante a minha terra Ouve estes versos que canto Tenho orgulho em ver teus filhos Com as prendas de canto Vigia missões prontentes Reje os que adotam Teus gaúchos conscientes Teram prova de valentes És um jardim pra tua gente Assinaram-te até os cantos Nossa, te amo, minha querida É uma cidade encoberta De pura hospitalidade Em instâncias no demar É simples e sem validade Tenho a bravura no sangue Mas é justa a verdade Em fama, minha querência Mas não sem usar violência Tenho a paz com a excelência Foi essa minha cidade Era um poncho Era um poncho Este rincão De fajador Terra e poeta Que acordou a ser completa No oportunidade do violão São energias do chão Quebraram por todo o mar Pois quem segredo é santiago Tem mais luz do coração Quando estive galneta Me criei desempiazido Tomando um potro em fazenda Parei no meio solito Cantando o som da querência Foi muito bonito Tua gente tem seu brilho Teu passado trouxe o brilho Ai, acredita nos teus filhos Pois em ti Eu acho que acredito É igual a verdade Uruguai, Argentina, Paraguai Nós temos tido esse convívio Mais recentemente Então, nosso carinho Nosso abraço Trabalho tem letra minha Música do Cláudio Patias E Nelson Vargas Um pico pra vocês Música do Cláudio Pati Música do Cláudio Pati Música do Cláudio Pati E assim, oh paz, vê a lágrima insistente E molho o rosto do velho meu rapaz Nosso braço, quero ouvir o Jair Obrigado pelo trabalho, meu carinho de Jesus Olha, guri, pra tua mão, cabelos francos E pra este velho que te falas sem gritar Pesa teus planos, eu quero que sejas branco Se acaso voos, pega o Zão no trabalho frenado Olha, guri, leva-nos com a presença Pega uma égua pra separar o teu chimarrão E leva um charme que é pra ver se não conservas Uma pontinha de amor por este chão Se vai se embora, por favor, não te retenha Se é o rei que não almoça pra lá E assim, oh paz, vê a lágrima insistente Obrigado pelo trabalho, meu rapaz E agora podemos passar Uma pontinha de amor Uma pontinha de amor Que é o corpo sem resenha Enquanto a cor volenta Senta na perra do bem E vem, quer que o cristão Que sempre usa grande o que ocorre E a garça-madreira No seu paladão de amor Pois dá um leixo de lenda Aquele que é o seu suor Que não sonha o corretário E tem que ir sem amor Não sobe bater-te asas Os irmãos sem avar E as graças do Vitor som Lá na loucura da tarde Nos vemos Tudo bem, seu leito e acabado É o único que retém O abbiamo O abbiamo O abbiamo O abbiamo Amém. 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 Estou começando a demonstrar agora, moçada. Estou convidando o pessoal na sala, né? E agora vamos fazer um choque, né? Porque o choque é o da ruim descansar e namorar o tempo. Um tranco mais, né, mais prazinho pra dançar. Vamos lá então! Amém. 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 Amém, 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 amém 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 Amém. Amém.